Vocês ouviram que o Marcos, que falou agora há pouco a gente, trouxe uma questão relativa à TIM. E nós também temos aqui, falando de direito do consumidor, casos com a TIM. Dois ouvintes entraram em contato com o programa para falar da burocracia da operadora. Começamos com o caso do Ricardo, que fez a portabilidade do número do celular dele pelo site da TIM. O processo foi feito no mês de janeiro, mas até agora ele está com dificuldade para finalizar essa operação, quase passado o ano todo. Ô Ricardo, conta pra gente o que está acontecendo. Eu estou com problema com a TIM, uma portabilidade solicitada desde janeiro, vários protocolos abertos com a operadora, já alguns com a Anatel. E realmente a TIM não está tendo a atenção necessária para conseguir que eu tenha a minha linha de volta. Ela ficou meio parcialmente importada e não foi concluído esse processo. Pois é, o Ricardo usa essa linha para o trabalho dele. Chegaram até a entregar um chip, mas não funcionava. Como esse número é antigo e muitos clientes já conhecem, O Ricardo pediu a Anatel o bloqueio desse número e isso está parcialmente resolvido. Ou seja, esse número não voltou para ser comercializado, não está disponível no mercado. No entanto, ele precisa dessa linha. São 10 meses esperando essa portabilidade. Você acha que é muito tempo? 10 meses é bastante tempo? Então eu vou te contar o segundo caso. O Pedro quer resolver um problema aparentemente fácil. Apenas mudar a data de vencimento da sua fatura. No entanto, nesse mês de novembro, faz um ano que ele está tentando resolver essa situação. Um ano para conseguir mudar a data da fatura. É isso mesmo, Pedro? A operadora sempre arruma um problema ou uma desculpa para não fazer essa alteração. Já entrei em contato com o Anatel três vezes. A TIM foi notificada. Entrei em contato comigo. E até agora o meu problema não foi resolvido. Eu continuo pagando a fatura com atraso devido aos honorários que eu recebo da empresa. E a operadora passou por causa. Pois é. Você entendeu por que ele precisa trocar a data do vencimento da fatura? Ele recebe próximo ao dia 12 de cada mês e a fatura atual vence no dia 25. Todo mês ele paga a mensalidade com atraso. A nossa produção oficiou a TIM, que portanto já sabe dos dois casos e está buscando uma solução para eles. A empresa pediu cinco dias úteis para trazer as duas respostas. Olha, cinco dias úteis tem que ser uma baita de uma resposta, hein? A gente ligou para outros ouvintes que também estavam com problemas na operadora, mas eles não atenderam. A gente vai continuar insistindo. E tem esse ouvinte de hoje, né? O Marcos, que também está com problema com o Live TIM. A gente espera uma boa resposta da TIM, pelo menos. A gente espera uma boa resposta da TIM.